Vamos agora para a capital, vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, eu estava acompanhando a entrevista, confesso que deu até vontade de ir aí para Três Lagoas para participar dessa costelada. Mas aí falando das informações aqui da capital, notícia boa para a economia do estado, porque Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro com a maior taxa de investimentos. Essa informação é do ranking de competitividade dos estados e municípios. O ranking é divulgado pelo CLP, o Centro de Liderança Pública, e coloca Mato Grosso do Sul na primeira posição com 100 pontos. Na sequência vem Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Bahia. Esse ranking, Ana, ele avalia alguns aspectos, entre eles a solidez fiscal, ou seja, a responsabilidade na administração pública, o que garante, então, a eficiência na aplicação dos recursos. O governador Eduardo Hillel comemorou esse resultado e destacou que uma gestão fiscal responsável possibilita investimentos estratégicos, levando, então, entregas efetivas à população. Esse estudo, realizado pelo CLP, tem o objetivo, Ana, de ser uma ferramenta para orientar a atuação dos líderes públicos na busca por uma maior eficiência na gestão, e também acaba aí promovendo a competitividade entre os estados. Então, fica aí o registro de um resultado positivo para o nosso estado, o primeiro desse ranking, com 100 pontos. A gente apura, então, agora o andamento dessa informação, se a chegada desses recursos também chega à população, com a geração de empregos, por exemplo. A gente sabe que isso já vem acontecendo em várias regiões do estado e torce para que continue assim. Ana? Ana?